Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no GTA V Online, galera, para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real, mano. Se você gosta da série, já sabe, né, mano? Explode o dedo aí no like, fechou? Deixa aquele like aí para estar fortalecendo e se ainda não é inscrito no canal, mano, seja muito bem-vindo e já se inscreve aí, fechou? E ative o sininho para sempre que sair vídeo novo, você receber as notificações, beleza? Olha aqui, galera, o que é que está aqui na minha frente? O carro do meu pai, mano. Está pronto o carro do meu pai, entendeu? Gostaram da cor, galera? Estou brincando, mano, esse daqui não é o carro do meu pai, não, galera. Eu só parei nesse post aqui para estar abastecendo e eu vi esse carro aqui, mano, esse Impala, ó, é o mesmo do meu pai, galera. Vocês podem ver que quando ele está, como que eu vou dizer, arrumadinho, ele é bonito, galera. O Coroa vai gostar de ganhar o carro aí, beleza? Vamos lá, galera, ó, já abasteci o tanque aqui da moto. Onde que eu estou indo hoje, mano? Eu estou indo, galera, ali na casa do Alisson, mano. Estou indo ali na casa do Alisson, olha o buraco aí, galera, em cima da tampa do tanque, mano. Oh, meu Deus do céu. Estou indo ali na casa do Alisson, galera. O que eu vou fazer lá, mano? O Alisson vai comigo, galera, buscar um carro, mano. Ah, mas que carro você vai buscar? Não sei o que tem. Pois é, mano, que carro que eu vou buscar? Galera, eu comprei um carro, beleza? Eu comprei um carro, já está tudo certinho. Mas é surpresa para vocês, mano. Chegando lá, vocês vão ver que carro que eu comprei, galera. Agora eu não lembro, mano, sem certeza, se eu desço aqui, eu acho que eu desço aqui, galera, para ir na casa do Alisson. Porque eu não venho na casa do Alisson com frequência, você ligou? Mas eu acho que é por aqui, mano, ó. Deixa eu entrar aqui. Ele falou que ele já estava me esperando na porta. Cadê, mano? Não vejo é nada. Oh, ali, ó. Qual é, arrombado? E aí, doido? Eu estava te tirando esse capacete. Está saindo aqui. Beleza? Onde você estava indo, mano? Está ocupado? Ah, eu estava indo ali no posto, só é trocar o óleo na moto, só. E aí, pô? Oxe, oxe, você está derrubando o lixo aí todo. Aí, o caramba, rapaz. Já era aqui para tu, sou vacilão. Já era. Que isso, que isso, que isso, que isso, tá louco? Estou zoando, estou zoando, pô. Calma aí que eu tenho um porte legal de arma aí, pô. Legal de arma. Fica voltando isso aí para os outros, você vai ver perder essa foda, esse porte aí, ô, miserável. Ô, tiozão, parou lá. Ô, tiozão, pode ficar tranquilo, nada demais, não. É. Caraca. Está assustando a minha criança já. Está doido. Comprei. Aí, vamos, vamos, simbora. Bora lá. Aí, vai numa moto só, porque como que vai estar no carro? Não, eu estou pensando em ir na minha moto mesmo, pô. Aí, na hora de voltar, você pilota a minha moto, beleza? E eu venho no carro. Deixa eu guardar ela aqui. Deixa eu guardar ela aqui atrás. Coloca a sua lá dentro lá. Beleza. Galera, deixa eu puxar a moto aqui, mano, ó. Travar a moto aqui. Aí, galera, vamos deixar a moto mais ou menos aqui. E essa vizinhança aqui não é muito segura, não. Tô ligado. Travou aí? Aí, se ligado. É, como que eu vou dizer, mano? Chega, não. Chegando lá, eu te dou o comunicador. Não tem necessidade de tu ir com ele agora, não. Pra gente conversar enquanto a gente estiver em veículo diferente, beleza? Vai ou no carro e na mão. O Bluetooth, né? O fone Bluetooth lá. Não, aquele comunicador que eu comprei pra usar com o Rafa, o cara que trabalha comigo, entendeu? Só que a gente não tá usando esse dia. Ah, tá, tá, tá. Beleza? Aí, eu quero... Vamos embora, vamos embora, mano. Não vamos perder tempo, não. Deixa eu... Eu vou falando o caminho. É que eu quero, é... Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Pode ir. Coloquei o cabelo aqui. Mano, é, o negócio é o seguinte. Eu quero, é... Ir lá no Sejão Berranteiro, confirmar com ele se a gente pode ir caçar sexta-feira. O que que você acha? Aí, eu tô... Vamos embora, ué. Oxe. Tô disposto aí. Não, então tranquilo. Mas nessa sexta agora, cara? É, nessa sexta agora, se ligou? Ah, então... Vou passar aqui, mano. Vou ficar parada aqui. Eu parecia aparecer uma onça lá. Não, posso. Aparecer uma onça lá, a gente tem o Sejão Berranteiro, porque lá mata. Ali tem coragem, ô Alisson. Ah, é eu, hein. Ô, toma cuidado aí, que a base da polícia ali atrás, ó. Cuidado aí, que aqui eles abordam aqui direto, aqui. Ainda mais se tá com essa moto aqui, ó. Ah, não, pode... Pode... Ah, depois... Não, depois eu vou te contar o que que aconteceu comigo, ó. Tu vai ver direitinho. Vamos só... Ó, o cara... Vamos só ir lá... Chegar lá pra buscar o carro logo, que eu tô com medo de chover, mano. Tá frio, velho. Tá fazendo frio pra caramba. Eu tô. Também tô com blus de frio aqui, ó. Tá mal frio. Do nada esfriou, velho. Esse tempo aí, maluco aí. Fazendo frio pra caramba. Aí, vamos pra... Eu tô indo até devagar pra não ventar muito. E aí, quando a gente chegar lá, galera, eu volto aí com vocês, explico o Alisson direitinho. E vocês vão conhecer o meu novo carro, galera. O carro que eu comprei agora, beleza? Então, vamos embora, mano. Alisson, se liga, mano. A gente já tá chegando aqui, galera, ó. Pô, só casão, velho. Só casão por aqui, velho. Tem que ver a casa do malucão, então, que eu comprei o carro. Entendeu? E que tal, o que é? Chegar lá, você vai ver. A galera aqui também não sabe, não. Entendeu? Que eu tô gravando aqui. Mano, você acredita que... Não sei se você percebeu que tem uma marca de tiro aqui no tanque da minha moto. Eu tô vendo mesmo. Na hora que eu muntei ali, eu nem perguntei porque eu achei que era aqueles adesivos, sabe? Ah, adesivo. Antes fosse. Você acredita, mano? Que eu tô bem saindo da oficina. O cara me enquadrou, mano. E, tipo, pegou a moto, tá ligado? Me ameaçou, me matou. Como assim, pegou a moto? Roubou a moto. Ameaçou me matar e tudo mais, entendeu? Olha essa casa aqui, velho. Ameaçou me matar e tudo mais. Só que, o que que aconteceu? Na hora que ele tava saindo de fuga, eu lembrei que eu tava armado, ó. Lembrei que eu tava com a minha arma, entendeu? Por isso que tem esse porte. Só que eu só tava com 12 balas, tá ligado? Só tava com 12 balas. E, tipo, eu errei muito tiro. Eu acertei um tiro nele, mano. Porque já tava longe. Eu acertei um tiro nele. Ele caiu, entendeu? Ficou no chão. Aí eu corri pro lado dele, ele levantou e só corre pro mato. Eu ainda dei mais um tiro atrás dele. Só que eu não consegui pegar, velho. Só que aí eu recuperei a moto. A polícia chegou rápido. Parece que alguém chamou a polícia. Aí a polícia foi atrás. Não sei se pegou, mano. É aqui, Alisson. Ah, não sei. Deve ter pego. Olha aí, ó. Ó, olha aqui. Chega aqui. Chega aqui. Deixa eu só ver com o cara ali, ó. Meu Deus, velho. Caraca, mano. Ô, Lucas. Oxi. Caraca. E aí, Lucas. Beleza, mano? Tranquilão? Como é que tá? O mano é nada, mano. Aí eu vim cá buscar o carro, velho. Tô ansioso pra caramba. Beleza? Ó, a chave tá aqui comigo aqui, ó. Não, vou pegar ele agora, mano. Me dá a chave aí de uma vez. Ó, peguei. Valeu. O que que você achou, Alisson? Coisa linda, velho. Ô, que carro lindo, meu. Bonitão, não é? Galera, se... Olha esses rodão. Se liga nesse Golf aqui, galera. Agora, mano, eu comprei um Golf. Beleza? Comprei um Golf. Por que que eu resolvi comprar esse carro, galera? Por conta do... Ah, detalhe. Esqueci de falar com vocês, né? O meu outro carro, eu já passei pra frente, entendeu? O Cruze. Pra você ter uma ideia, o cara que eu tinha deixado meu carro com ele e pegado dele emprestado, eu passei meu carro pra ele, que ele mexe com essas paradas assim, entendeu? De carro, peça de carro, passei meu carro pra ele e já entreguei o carro dele também, entendeu? E comprei esse daqui, mano. Que agora, eu não ia comprar carro. Eu ia ficar só com a moto, beleza? Eu ia ficar só com a moto. Mas aí é... Como que eu vou dizer? Devido esse assalto aí, mano, os caras me roubar, entendeu? Tentar me roubar a moto. Eu fiquei com medo, ficava andando só na moto. Se ligou. E resolveu... É que a moto, eu acho que tem que andar em dois, sabe? Ou em duas motos. Vai um na frente, outro atrás. Que é intimida os caras de boa. Ô, mano, eu esqueci de apresentar, velho. Desculpa aí, vocês dois, ó. Ó, Alisson, esse daqui é o Lucas Uchila, o Alisson. E aí, Lucas? E aí, Lucas? Não tem outro Deus aí, não? E daqui é o Alisson. Tem outro Deus aí, não? Aí, aí, Lucas. Caraca. Olha que coisa linda esse carro. Agora, olha aqui. Se eu não me engano, ó. Chega aqui, ó. Tem um canal no YouTube chamado RD, não tem? RD, o quê? RD? RD é gameplay, eu acho. Ah, achei que era RD play. Entendeu? Tá ligado? Tá doido, mano. É play. Olha aqui, olha a placa. A placa tá no início. RD. Mas liga os números, ó. 1, 1, 0, 5, 9, 8. Eita, se ligou? Eita, eu tô falando a placa em vídeo. Dá até medo de clonar, se liga. Mas essa placa aqui, ó. Sem mentira nenhuma agora. Não tô mentindo, ô Lucas, Alisson, não tô mentindo. Eu faço aniversário dia 11 do 5, cara. 11 de maio. 11 de maio. Olha aqui, olha aqui. Esse carro é um presente, cara. Eu acho que não precisava nem de eu ter te pagado, né, não, Lucas? Ia ser bom, hein? Tá, Lu, meu. Mas de boa. Não sei se presentou. Ô, Lucas, tá tudo certinho, né, mano? A gente já acertou a documentação do carro. O dinheiro já tá na sua conta. Já tá tudo certinho. Eu só não peguei o carro ainda. Que eu queria mostrar a galera, né? Pegar em vídeo e mostrar a galera. Pra vocês terem ideia, eu vou mostrar o interior do carro aqui pra vocês, ó. Se liga, galera. Ah, eu quero ver também. Eu quero ver também. Olha o painel, galera, ó. Olha o painel do carro, mano. Que beleza. Se ligou? Que beleza. Olha aí os bancos do carro, mano. O teto aí, tranquilo. Velho, tá lindo, mano. Tem um somzinho aí de boa. Se ligou? Tá lindo demais. É, ué. Tá show de bola, cara. Eu tava pensando em colocar um DVD play ali. Se ligou? Só que é ilegal, né, mano? Então, eu acho que eu não vou mexer com isso, não. Tá ligado? Porque tira a tensão. Ah, mas coloca aqueles tapezinhos com DVDzinhos pequenos que eu acho que vai, hein? Ah, mas tira a tensão, ó. Ah, é. Tem isso aí, né? Ah, vai saber, né? Mas de boa. Pega o comunicador aqui, mano. Toma aqui, ó. Aí. Aí, daí, daí. Aí tu coloca esse comunicador aí. Aí a gente vai fazer assim. Eu vou passar lá em casa primeiro pra deixar a moto lá. Aí a gente vai só no carro. Beleza? Ou se não, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Ô, Lucas. Você me importa se eu deixar a moto aqui, mano? Não, mano. Pode deixar aí, tranquilo. Eu vou deixar aqui que eu vou ter que ir num outro lugar e aí na volta eu passo e pego ela aqui. Tem algum problema? Tranquilo, tranquilo. Não tem problema nenhum, mano. Ah, então beleza. Então... Ô, Alisson, pega ela aí pra mim, mano. Pode... Vou deixar ela mais aqui. Vou colocar ela ali. Deixa aí na frente da garagem, ó. Deixa aí na frente da garagem. Chega aqui, Alisson. Então coloca ela aqui, ó. Aí, ó. No cantinho aí, ó. No cantinho aí, ó. Aí, aí. Caraca. Ô. Ô, Lucas. Depois eu tô achando. Eu vou vir curtir essa piscina aqui, hein, Lucas. Eeeh, tem essa piscina aqui. Ah, pode vir, mano. Fazer um churrasquinho aí, ó. É, nóis. Pode crer. Aí, eu tô pensando em fazer uma resenha aí no meu aniversário, velho. Qualquer coisa eu te chamo, já é? Qualquer coisa não. Se eu for fazer, eu te chamo, pô. Pode crer? Não, tranquilo, pô. Pode crer, mano. Eu vou lá então, mano. Obrigadão aí. Falou? Falou. Eu que agradeço, hein. É nóis, mano. Qualquer coisa pode me ligar, beleza? Aí na volta eu passo... Demorou, mano. Eu passo e pego a moto aí, já é? Tranquilo. Falou, Lucas. Falou. Vambora aí, ó. Tem gasolina no carro, pelo menos? Tem, pô. O tanque tá cheio, Alice. Se ligou? Olha, você vê que delícia, mano. O cara parece ser mó boizão. Onde o cara mora, velho? Mano, eu falei que tu ia ver a casa dele, entendeu? Tu ia se espantar. Oxe, eu acho que eu passei em cima da garrafa. Vamos fazer essa casa do lado aí? Passei em cima da garrafa ali. Mano, aqui só... Oxe. Esse bairro aqui, Alice, só tem casão, mano. Olha o tamanho dessas casas aqui, velho. Pois é, só casão, cara. Não tem uma dessa louca. Sempre quis comprar uma casa dessa. Oxe, olha o caminhão. Olha o caminhão entrando aí na contramão, você viu? Não brinca com isso, não, rapaz. Acabei de pegar meu carro. Imagina, já bateu. Deu minuto que tá, já bateu. Tá louco. Passa longe. Galera, a gente tá indo agora, mano, lá no Serjão Berranteiro, entendeu? Pra confirmar se sexta-feira a gente já pode estar indo caçar, né não, Wallace? Uh, 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 já vou até comprar minha roupa. Eu acho que ele aluga. Caraca, mano, o caminhão... Ele tem as roupas de lá e a gente aluga, entendeu? Vai alugar. Já é? Ah, então menos. Vamos lá, galera. Não sei se eu podia... Sei lá, eu poderia ter ido até lá gravando um carro vlog. O que você acha? Vai, sim, bora. Tem bateria aí? Ah, bateria tem, só que eu tava achando que vai ficar muito longo, pô. Mas se liga, deixa eu continuar falando lá. Mano, eu não sei se a polícia conseguiu pegar o cara, porque o policial salva asada atrás dele. Ele se ligou? Só que... Mas do nada era de dia ou de noite isso daí? De dia, mano. De dia. Se ligou? Cara, tem que ter peito pra roubar de dia. Não, foi só assim, mano. O cara chegou a pé. Olha o que que ele falou. Chegou e tipo assim... É... Ô, mano, você sabe onde fica o posto Ipiranga? Perguntou desse jeito. Eu falei, ah, mano... Ah, não, é. Parece um começo aqui, comercial chato, televisão lá. Tá vendo onde fica o posto Ipiranga? Eu falei, mano, tem um posto ali pra cima ali. Mas o que que aconteceu? Aí ele falou, ah, meu carro acabou a gasolina, mano. Entendeu? Vou ter que ir lá pegar. Eu falei, cara, se eu tivesse com guincho aqui, eu ia te ajudar, entendeu? Eu ia te ajudar, não sei o que que tem. Aí ele falou, não, não, não precisa não. Falei, ah, não, velho. Então tá de boa. Aí do nada o cara anunciou o assalto, mano. Tirou uma arma, tá ligado? E anunciou o assalto. Velho, aí eu queria que a gente tá de pânico. Ele chegou a dar uns tiros no chão, Alisson. Cortar. Ele fica. Oxe, você acabou de pegar o Ipiranga, meu Deus do céu. É. Tá louco. Fica perdendo tempo atrás desses caras, não. Eu vou procurar chão com aquele trator ali agora. Tá louco. Fica tranquilo, pô. Vou pegar... Tô passando aqui, Alisson, que ali embaixo a gente pega a rodovia, beleza? Ah, menos mal. Mas esse carro aqui, você nem falou, ele é 2.0? Esse carro é, pô. Ixi, o negócio deve correr que nem um tubarão aqui, velho. Nossa, mano. E eu ainda... Eu não sei se eu vou fazer isso, entendeu? Mas eu tô querendo rebaixar ele. O que vocês acham, galera? Rebaixa ou não rebaixa? Coloca uns rodão dele e tudo mais. Apesar que essas rodas dele já tá chão, tá? As rodas dele já tá top, mano. Tô achando que nas rodas eu não vou mexer, não. Ah, tô esquecendo de falar com a galera. Galera, sem ser nessa quinta agora, né, mano? Sem ser amanhã, quinta-feira que vem é meu aniversário. O que vocês acham de eu fazer uma festa de aniversário? Aí eu gravo tudo pra vocês, chamo a galera toda, entendeu? E aí, Alisson? O que você acha? É uma boa ideia? Eu gosto de bolo, brigadeiro. Vai ter umas meninas pra beijinho também? Sabe aqueles docinhos, beijinhos? As meninas, não sei. Mas a rapaziada toda eu vou chamar, você ligou? Ah, então estou. Já foi o churrasquinho aqui, churrasquinho. Ó, vamos ver assim, ó. Galera, se liga. Eu tô... Olha quem que eu tô pensando em chamar pra essas festas, entendeu? Que eu tô lembrando, né, mano? Tipo, tô lembrando do... O Alisson, é claro, né, mano? O Lucas lá, se eu for fazer, eu vou chamar. Vou chamar quem? Serjão Berranteiro? Ah, Serjão. Será que ele não vai detonar nas festinhas aí? Ele tem uma cara de quem gosta de bebê? Vou chamar os amigos nossos, galera. Vou chamar os amigos nossos. E também vou ver se eu consigo chamar o LP, o Chapak, o Shibungo, galera. O Tico, entendeu? Vou ver se eu consigo chamar aquela rapaziada lá toda. Que os caras é zoeira, mano. Os caras, você tem que conhecer os caras. Os caras é zoeira. Oxe, ó, acidente. Caraca, mano. É um acidente, velho. Tá louco, mano. O cara fugiu. Foi embora. O caminhão nem tchum. Também não sentiu nem cócegas, né? Mas de boa, galera. A gente tá quase chegando aqui no Serjão Berranteiro, ó. Falta um pouco, entendeu? Eu vou dar um corte aqui. Mas deixa aí a hashtag festa. Vocês deixam a hashtag festa, beleza, galera? Se vocês quiserem, mano, que eu faça essa festa e chame todo mundo ao ar. Só já tá até curtindo aqui, ó. Vocês deixam aquela hashtag festa aí nos comentários que eu vou tá sabendo e vou tá gravando aquela resinha, beleza? Vamos lá pro Serjão Berranteiro. Quando eu chegar lá, eu volto aqui com vocês. Aí, Alisson, vamos ver se a galera vai colocar a hashtag festa, né, mano? Pra gente fazer aquela resenha show lá, beleza? Eu quero ver subir essa hashtag aí, hein? É, isso aí, ó. Será que o Serjão tá aí? Oxe. Ó o Serjão ali, ó. Ih, ó esses cachorros aí do Serjão. Caraca. Pode descer do carro, Serjão? Isso não morde, não? Ô, pessoal. Chega aí. Pode descer, pode descer. Só não traz com arma na mão aí, hein? Ah, não. Tranquilo. Oxe, e esse outro aí tá até babando? Não pisa no cachorro não, Serjão. Sem barulho, sem barulho. Se ele acordar, esse aí ele é meio nervoso, pessoal. Ele é? Ah, sim. Esse aqui é quietinho, né? E esse aqui é quietinho, né? Ó, pessoal, pessoal. Vem cá, mas cês sumiu, pessoal. Como é que é o nome desse cachorro, Serjão? Esse aqui, esse aqui é o Bobzinho, Bobzinho. Bobzinho? Chega aí, chega aí. É. Bobzinho? Seu posição não fazia isso não, pessoal. Deixa o cachorro. Bobzinho? Ó, então olhando pra mim, Serjão. Ô, Serjão, aí. O negócio é o seguinte. Eu vim cá confirmar, Serjão, se sexta-feira dá pra gente vir caçar? Dá demais. Cês tão preparado? Ué? Aí, Alisson. Eu tô, hein? Eu tô, hein? Ixi, agora ele vai vim, ele vai vim. Olha o que eu achei aqui, ó. O quê? Cuidado aí, cuidado aí. Bobzinho? Ah, não acredito. Taca nele, taca nele. Dá uma na lata dele. Ó, pega lá, fala lá. Esse ar da cidade grande é difícil lidar com eles, viu, pessoal? O que é que tem? Bobzinho, Bobzinho, vai. Ahn? Vamos cá, aí, Serjão. Nossa. Que problema? Tá com problema? Não, mas então de boa. Sexta-feira, então, a gente já pode vir com a rapaziada aqui pra caçar? Pode vir, pode vir, então. Sexta-feira eu tô esperando vocês aí. Beleza. A gente vai caçar onde, ô, Serjão? Vai subir essa mata toda aí? A gente vai subir a mata. Nós vamos lá pra cima da montanha, rapaz. Ó, ontem, ontem a gente viu um leopardo branco aqui. Que que a gente acredita, pessoal? Nossa senhora. Tá louco. Sério? Mas nós não vamos avisar. Nós não deu conta de matar ele, não, pessoal. Ele tá por aí, viu? Ô, Serjão, seu cachorro também vai pra gente? Ô, esse aí vai. Olha lá, esse aqui tem coragem. Ele é aquele escão farejador, né? Aquele cão caçador, quer dizer? Esse aí é, mano. Esse aí traz. Nós mata, ele vai lá buscar o bicho. Então, sexta-feira, então, Serjão. Vou colar aqui com a rapaziada toda, beleza? Fechou, então. O armamento, as coisas já tá tudo prontas esperando vocês aí. Beleza, Serjão. E aqui, eu vou fazer uma... Talvez, né, mano? Essa galera colaborar aí. Vou tá fazendo a minha festa de aniversário quinta-feira que vem, Serjão. Sem ser amanhã, na outra quinta, beleza? Convite seu já tá feito, entendeu? É só você comparecer, beleza? Ô, obrigado, rapaz. Que feliz aí pelo convite. É nóis, Serjão. É nóis, mano. Então, tá tranquilo, ó. Ô, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, mano. Não se esqueça de tá deixando aquele like, beleza? Se inscrevendo aí no canal, se você ainda não for inscrito. E ativando o sininho aí, beleza? Pra sempre que sair vídeo novo, você receber as notificações. Fechou, galera? O link do canal aí, ó. Do Bob, do David, do Alisson. Vai tá aí na descrição, galera. Pra você que ainda não conhece, beleza? Mano. Então, vai lá e se inscreve pra tá fortalecendo os caras que tão ajudando pra caramba. Beleza? Mano, salve aí. Salve, pessoal. Tamo junto. É nóis, galera. É nóis. O David foi coçar a bunda e o Alisson também. Fechou? Fechou o cu, eu tô aqui, viado. Tá vendo como é que faz o... É nóis, galera. Muito obrigado por a gente ter aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui!